Música 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 Se a igreja eu peguei, que eu sou um pouco, ai rau o A vida, eu quero ser um pouco, eu vou ser um pouco, eu vou ser um pouco Se te joel lá, eu não vou. Não vou te dar uma vez, eu não vou. Eu não vou te sentir, eu não vou. Eu não vou te dar uma vez, eu não vou. Amém. Amém.